Imaginei uma liça que abençou, se não me tem que falar Jesus, filho de Davi, me comprei e acompanhou de mim Jesus, então, me perguntou, o que queres que eu te faça? Não sei, então, me respondeu, Jesus, eu quero te enxergar A cura, então, aprende-se, vai te ver, começou a adorar Peça hoje o seu like, que o Jesus está me enxergar A cura, então, aprende-se, vai te ver, começou a adorar Peça hoje o seu like, que o Jesus está me enxergar A cura, então, aprende-se, vai te ver, começou a adorar A cura, então, aprende-se, vai te ver, começou a adorar